O Valdenir veio de Andear, aqui em General Salgado, na loja Likin e Bike, para comprar esse lindo triciclo elétrico que tem capacidade para carregar até 3 pessoas. O banco dele tem como ejetar ele para trás, que carrega um passageiro, e na frente carrega mais uma criancinha. Se você tem interesse em comprar uma maravilha dessa, entre em contato com a loja Likin e Bike através do WhatsApp DDD 17 3832 3803, 17 3832 3803, e consulte a disponibilidade de envio para a região, para a sua região. Agora ele vai ter muito mais liberdade e independência para resolver suas atividades do dia a dia, economizando, porque ele é elétrico, né? Cada carga faz em média de 35 a 40 quilômetros, gastando apenas 50 centavos da energia da sua casa para recarregá-lo. Um abraço! Valdenir, Deus abençoe, viu? Fiquem todos com Deus!